Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia nove de janeiro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Iniciado o período de confirmação de matrículas na rede estadual de ensino. A segunda etapa para pré-matrícula da rede municipal de ensino de Três Lagoas começou nesta segunda-feira. Uma audiência pública vai debater a concessão do transporte coletivo em Três Lagoas. O primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro será marcado por calorão em Mato Grosso do Sul. Em nossos estúdios nós vamos conversar hoje ao vivo com o delegado regional doutor Ailton Pereira. Vamos falar sobre os índices de criminalidade em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Nesta terça-feira vamos fazer a prestação de contas do reality show Essa Ronda é Minha, que aconteceu em dezembro do ano passado. Só para antecipar, mais de meia tonelada de mantimentos arrecadados. Daqui a pouco vamos conhecer as instituições. Já, já. Quem chega com seu destaque agora é o Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós temos uma entrevista com a secretária de saúde, Helene Cristina Furi, que vai falar aí sobre o balanço de dois mil e vinte e três e quais são as metas para o ano de dois mil e vinte e quatro. Já, já você acompanha mais detalhes. Vamos agora com os destaques do setor policial, com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Bom, vamos lá, vamos com o Alfredo Neto. Alfredo Neto chega agora com os destaques do setor policial. Seis horas e trinta e três minutos. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Daqui a pouco queremos falar de uma moto furtada que foi recuperada pela polícia e ainda, Ana, também iremos falar de golpes, golpistas que tentaram aplicar golpes entre as lagoenses por WhatsApp. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. É, tá aí, já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias desta terça-feira, seis horas e trinta e quatro minutos, agora seis e trinta e quatro. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira é de céu ensolarado e aumento de nuvens pela manhã. Durante a tarde e noite, a probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas, a temperatura mínima é de vinte e cinco e a máxima poderá chegar a trinta e oito graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e quatro e a temperatura máxima de trinta e cinco graus. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e cinco e máxima de trinta e cinco. Inocência tem mínima de vinte e três e a máxima de trinta e cinco. Em água clara, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima deverá ser de trinta e oito graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que tá acompanhando aqui o RCN Notícias nessa manhã de terça-feira, vinte e sete graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagos com sessenta e nove por cento de umidade relativa do tomara que chova, né? Eu vou perguntar. Ah, é o que a gente queria, Antônio, no mês, é só a possibilidade de pancadas isoladas. Esquece chuva pra hoje, pancadas isoladas, como domingo deu pancada isolada numa região da cidade. Não sei se é bom isso, porque às vezes é aquele mormaço que vem depois. Exatamente. Não, não esquece chuva pra hoje. Vamos então abrir a janela pro céu de Três Lagos e tá ele aí, ó, limpinho, com certeza, essa nuvem que aparece nessa imagem aqui do Alfredo Neto, não é uma nuvem natural, parece ser um rastro aí de algum avião que passou, coisa parecida. Então, temos aí um céu de brigadeiro nessa manhã de terça-feira aqui em Três Lagos, né, Ana? Exatamente, gente. E em pleno verão, as temperaturas continuam altas em todo o estado nesta terça-feira. A previsão é de calor e tempo firme na maioria das regiões. No entanto, como eu disse, pode ocorrer chuvas pontuais em algumas cidades, como eventuais tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para o centro-norte e também para a região do Bolsão. Tem possibilidade para algumas regiões aqui do Bolsão de Mato Grosso do Sul, possibilidade de pancadas de chuvas e aí pode ter até a tempestade, viu, gente? De acordo com o Sentec, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, este cenário ocorre devido ao forte aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, que por isso, né, não se descartam pancadas de chuvas típicas de verão. A capital Campo Grande terá a mínima de vinte e cinco graus e máxima de trinta e quatro, três lagoas, a máxima pode chegar aos trinta e oito graus hoje, viu? Calorão mesmo. Com possibilidade de pancadas de chuvas em pontos isolados aqui em Três Lagoas. E olha só, gente, se vocês estão reclamando desse calorão, acha que logo acaba, se engana, viu? Porque o primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro vai ser muito quente, o que estamos vivendo neste começo de ano já foi previsto por meteorologistas em novembro, depois de fazer o país ferver entre setembro e novembro, o El Ninho atingiu o seu ápice em dezembro. Desde então, os dias estão sendo caracterizados por muito calor e menos chuva. Conforme o Sentec, no trimestre de dezembro a fevereiro de dois mil e vinte e quatro, o fenômeno El Ninho, que tem contribuído para o aumento das temperaturas, atingiu sua intensidade máxima. Isso significa que as temperaturas podem aumentar ainda mais e a possibilidade de novas ondas de calor e tempestades podem ocorrer. Desta forma, é esperado um trimestre bem mais quente que o normal, com temperaturas entre quarenta e quarenta e três graus em Mato Grosso do Sul. É esperado que as temperaturas superem a primavera, até agora caracterizada pelas intensas e constantes onda de calor. Então, gente, se prepare, porque o primeiro trimestre deste ano será de muito calorão. É janeiro, fevereiro, até março, vai ser muito calor em todo o Mato Grosso do Sul. É água clara, inclusive, no domingo, a foi a cidade mais quente do Brasil, pra vocês terem uma ideia. Água clara, mais de quarenta graus, foi a cidade mais quente do país. Três Lagoas registrando aí trinta e oito graus, muito quente e os próximos dias é desanimador, viu, Totó? Desanimador pra quem está reclamando desse calorão, porque vai ser mais quente ainda, viu? Vamos a, vamos a de, de, de bastante inteligência e estar sempre muito bem hidratado e se protegendo nesse calorzão. A gente vai ter que passar por ele. Não tem jeito, né? Então, mas não pode dar. É. Tem que se cuidar. Exato, tem que cuidar mesmo. É. Água, viu, gente? Tomem bastante água mesmo, protetor solar, evite exposição ao sol, né? Depois das dez, onze, até uma hora, três horas da tarde. Protetor solar, né? Usar aquela, tem, tem aquelas mangas, né? Que você, é, que usa também, já que você tem que trabalhar aí. Uma blusinha de manga. Isso, é muito bom, tem que se proteger. É isso, gente, previsão de calorão, então, tá bom? Seis horas e quarenta minutos agora, seis e quarenta, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia, a gente já começa falando de golpe, Alfredo Neto, conta pra gente esta ocorrência. Isso mesmo, Ana, uma mulher procurou a DEPAC para registrar um boletim de ocorrência após ser perturbada por golpistas que clonaram o WhatsApp da prima dela. A vítima relator na delegacia que teria sido procurada por um contato que teria como perfil a foto de um familiar dela, uma prima. Achando estranha a conversa desse contato que estava pedindo dinheiro por conta de uma emergência financeira, a mesma acreditou que havia algo de errado e conseguiu ir até o contato da prima e lá chamar a mesma e informar que a foto dela estava sendo usada em um outro contato que estava pedindo dinheiro. A suposta prima ainda continuava pedindo dinheiro enquanto a verdadeira disse que não teria problema algum e não estava necessitando desse tal dinheiro que o golpista estava pedindo. Então a vítima acabou encerrando a conversa e procurou a delegacia onde foi registrado o boletim de ocorrência e agora segue a investigação da polícia civil para tentar identificar esses golpistas para que os mesmos possam responder pelo crime. Geralmente golpes como esse, Ana, são praticados por presidiários que têm tempo livre e têm acesso a aparelhos celulares tranquilamente aonde os mesmos acabam montando perfis falsos após entrarem no Facebook das pessoas aonde ali eles têm um livro aberto, sabe quem é quem, têm acesso a fotos, a rotina das pessoas e acabam ali copiando as fotos, baixando, fazendo um download, montando um perfil falso e entrando em contato com os familiares dessas pessoas que eles acabam encontrando nas redes sociais para poder pedir dinheiro. Também há um outro tipo de golpe, Ana, que está se tornando rotineira em 3 agosto, aonde a pessoa, ela consegue acessar o Facebook ou Instagram da pessoa e ir no Messenger, lá no bate-papo, ela não hackeia a conta, ela não faz a pessoa perder a conta, ela vai até os contatos ali no bate-papo, começa a conversar como se fosse aquela pessoa ali proprietária do Facebook ou do Instagram e começa a pedir dinheiro porque está com emergência, acabou a gasolina ou furou o pneu e pede um Pix e geralmente quando as pessoas falam, passa o endereço que eu estou indo aí, o golpista encerra a conversa ou simplesmente tenta insistir para que a pessoa faça o depósito em Pix para o mesmo. Infelizmente, esses golpes vêm sendo constantes, não só em 3 agosto, mas em toda a região e também no Brasil, até por conta da disposição que muitos dos golpistas que estão presos têm, aonde o único tempo hábil que eles têm é para cometer ilícito mesmo que destraza as grades, Ana. Exatamente, Alfredo, as pessoas precisam ficar atentas, iniciando o ano, ano passado, a gente falou tanto de golpes e mais golpes, dos mais variados, então atenção, né? As pessoas fiquem atentas para a gente não começar 2024 falando de mais ocorrências aí de golpes e pessoas perdendo dinheiro. Alfredo, a gente fala agora de uma motocicleta também que foi recuperada, essa motocicleta é produto de furto? Isso mesmo, Ana, ontem por volta de 19h50, a força tática foi chamada para comparecer ali no bairro Jardim Itamaraty, entre o Parque São Carlos e o Vila Aro, aonde, em um terreno baldio, foi localizada uma moto Suzuki IES de cor preta. Ao chegar no local, os militares da força tática encontraram a motocicleta caída no solo e depenada. Vários produtos dela já haviam sido levados pelos marginais, que deixaram apenas o tanque, o quadro e também o motor da moto, moto essa que foi levada para a DEPAC, delegacia de pronto atendimento, aonde uma checagem no chassi foi constatado ser produto de furto e a mesma foi entregue no plantão policial para ser entregue ao proprietário. O boletim de ocorrência de achado de coisas foi registrado pela polícia militar e, é claro, agora a moto segue lá no pátio do DETRAN, aqui de Três Agosto, até que a vítima possa fazer o ressarcir, possa fazer a recuperação. Infelizmente, para tirar essa moto, Ana, só após regularizar ali com os kits essenciais, varol, lanterna e itens de segurança obrigatórios para que essa moto possa rodar em via pública ou, é claro, se a mesma for guinchada para levar para reforma. Prejuízo dado para um transagoense após criminosos cometerem mais um furto de motos. Furto de motos esse que, nesse final de ano e começo de janeiro, tivemos aí uma crescente, é, bem vertiginosa nos números, até por conta de vários autores de furtos estarem nas ruas novamente, após serem beneficiados com a saídinha temporariana. Lamentável, né, Alfredo Neto? As pessoas precisam ficar atentas também aos seus veículos, principalmente motocicletas, que é alvo aí dos bandidos, dos ladrões, né, saber onde deixa o seu veículo para evitar que essa moto, enfim, que a sua bicicleta, o seu veículo seja furtado. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco, e até uma Brum está perguntando aqui o que aconteceu com a coleta de lixo, né, segundo ela, lá no Jardim Alvorada, próximo ao Cristo, o lixo, né, está todo amontoado nas esquinas e não teve coleta. Pois é, olha, desde a semana passada, desde o feriado do ano novo, está um transtorno, essa questão da coleta de lixo em Três Lagoas, hein? É, não está passando nos dias corretos, lixo amontoado nas ruas, cachorro rasgando lixo, gato, porque o lixo fica na lixeira ali, não passa, está difícil, está complicada essa questão da coleta de lixo em Três Lagoas, não sei se foi por conta do feriado de fim do ano, que atrapalhou, que bagunçou tudo, mas está difícil, hein? Thelma, a gente vai entrar em contato com o pessoal da Financiais, vamos até pedindo aqui no ar, para que a empresa financiar, verifique esse serviço de coleta de lixo em Três Lagoas, o que que está acontecendo, Jardim Alvorada, por que que o lixo está amontoado aí nas ruas da cidade, é importante dar uma explicação, esclarecimento para a população e fazer com que o serviço de coleta de lixo continue funcionando a contento. Obrigada, viu, Thelma? Seis horas e quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete, e a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, vai realizar uma audiência pública para apresentação do projeto de concessão do serviço de transporte coletivo em Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A audiência pública será realizada no dia dezessete de janeiro na Câmara Municipal, a partir das dezoito horas, e será um evento onde será apresentado um verdadeiro raio-x sobre o serviço do transporte público na cidade, como explica o diretor de trânsito, Flávio Tomé. É apresentar a nova modelagem do sistema de transporte coletivo de Três Lagoas, que nós vamos apresentar para a população, ouvir a população, coletar as ideias, para terminar ela, para a gente poder mandar para uma concessão, a partir disso. Nós queremos ouvir a população, o ano passado nós já ouvimos, ficou aberto um site da Prefeitura um tempo, foi contratada uma empresa que fez os levantamentos, que está modelando o sistema, nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei, passando um subsídio, que começará a ser utilizado a partir dessa nova concessão, foi aprovado no valor de seis milhões no final do ano passado, seis milhões para o ano 2024, tá? Que a partir disso, essa nova modelagem, estando pronta, a gente manda para a licitação, aí aparecendo as empresas, começa a operar nesse novo sistema. Esse é um dos motivos por que nós tínhamos que passar o ano passado, essa lei também, tá, Ana? Porque a gente não pode criar novas despesas esse ano, tem que ser criado no ano anterior. Então, nós mandamos, fomos lá na Câmara, explicamos para os vereadores como funcionaria, ele também só vai ser gasto a partir dessa nova concessão. Mesmo com esse montante de seis milhões de reais previstos para o transporte público, o diretor disse que ainda não é possível saber se o serviço será de graça ou se haverá redução no valor da passagem. Poderá ser de graça como poderá ser cobrado, poderá ser cobrado, igual São Paulo não cobra mais final de semana, esse subsídio vai servir para essas coisas. Essa modelagem vai definir, nós estimamos um valor de repasse para poder fazer essas alterações e também prevendo novas linhas, novos ônibus, por isso que o subsídio passou para esse valor de seis milhões anual. Mas é um valor alto para ser repassado para a empresa, não é? Tipo, para investir no quê? Porque ela já recebe pelo que ela cobra, né? Por que dos subsídios ela já recebe com a passagem? Ana, quando o governo federal fez o plano de mobilidade nacional, criou-se a tarifa pública, que é o que o usuário paga, e a tarifa técnica, que é a remuneração que a empresa tem que receber. Então, muitas vezes não, quase 99% dos municípios subsidia a tarifa. Hoje nós pagamos 4 reais. Aí, se a gente fosse dividir por passageiro, estaria 10, 11. A prefeitura bancaria esse valor, esse dinheiro é para isso, tá? A gente pode colocar zero reais para o munícipe? Até pode. Vai ter que ver o que vai acontecer. Vários municípios fizeram isso, o número de usuários aumentou de uma forma tão expressiva que o sistema colapsou. Então, a gente tem que chegar a dosar isso. A gente pode diminuir, não cobrar de sábado, domingo. Isso vai ser decisões que nós vamos ouvir, que nós vamos ver, porque a partir da modelagem, dessa apresentação, de nós escutarmos o que as pessoas querem, nós vamos chegar ao consenso de quantas viagens tem que ter por dia, aonde precisa ir, quanto vai rodar, para ver quanto vai custar. Então, nós fizemos a lei para já ter uma noção, a gente tem noção que esse valor de 6 milhões dá para o ano inteiro, deve sobrar bastante dinheiro ainda. Só que não pode fazer uma coisa que não desse para a gente operar. Então, nós optamos fazer... Mas vocês acham que com 6 milhões não dá para ter transporte de graças, se as pessoas quase não utilizam o transporte público? Ana, acredito que até daria sim, mas se aumentar expressivamente, a gente de 30 mil usuários por mês, passar para 150 mil, que é o que aconteceu no município perto de Belo Horizonte. Então, eu não estou falando que vai ter ou não vai ter, longe disso, tá? Estou falando assim, nós vamos escutar e vamos ver, talvez algumas coisas vão acontecer. Então, essa audiência pública é para a gente mostrar as novas linhas, as novas características do sistema, aonde será atendido, a frequência que vai ter. Então, nós vamos demonstrar isso. E também, para a gente poder mandar, como disse, para a concessão, e a concessão tem várias diferenças sobre o contrato atual. Os ônibus têm que ser bem mais novos, tem outras características, o tamanho dos veículos, a quantidade de vezes que vai passar, é totalmente diferente. Atualmente, cerca de 25 mil passageiros utilizam o serviço do transporte público em Três Lagoas por mês. O número é considerado baixo pela empresa, que alega que o valor cobrado pela passagem desses passageiros não mantém o custeio dos serviços. E é por esse motivo que a Prefeitura contratou uma empresa que fez um amplo estudo do que precisa ser feito para melhorar o serviço em Três Lagoas. É o nosso principal objetivo, é que tenha várias empresas que venham aqui, que tenha interesse, que tenha viabilidade econômica. porque tendo viabilidade, a empresa investe, a Prefeitura pode cobrar e os usuários podem cobrar também e vão ter um serviço muito melhor. Esse é o objetivo, melhorar o sistema. É o que eu tenho falado há bastante tempo já, Ana, eu já dei outras entrevistas falando assim, olha, enquanto a gente tiver nessas contratações precárias, contratação tapa-buraco, essas coisas, a gente não vai conseguir evoluir. Então nós trabalhamos o ano de 2023 fazendo esses estudos, a empresa contratada, a Hauer fez esses estudos todos, passaram pra gente, pra gente poder evoluir. Vai ser um contrato longo de 10, 15 anos, ainda não está definido isso, mas nós precisamos mandar essa solicitação agora, no começo do ano ainda, porque é um ano político, se não for agora, não vai esse ano, então precisa ir esse agora no começo do ano. É, gente, está então dia 17 de janeiro, audiência pública para se discutir a questão da concessão do serviço de transporte público em Três Lagoas, um evento importante. Atenção você que utiliza o transporte público, tem pretensão em usar, né, em utilizar, é importante que você participe, compareça a esta audiência pública, vai lá, dê sua sugestão, a sua opinião, coloque seu ponto de vista em relação ao serviço de transporte público, o que pode ser melhorado, é tudo isso é muito importante para se definir o novo modelo de concessão do serviço de transporte público em Três Lagoas. Pode ser que o transporte público seja gratuito em Três Lagoas, pode ser que se cobre uma taxa mínima aí de dois reais, enfim, eles vão apresentar um novo modelo do serviço, um novo modelo de concessão após esta audiência pública, por isso que é importante a população participar. É o que eu estava conversando com o Flávio, né, no ano passado a Prefeitura enviou um projeto para a Câmara, foi aprovado, foi destinado a seis milhões de reais para este serviço de transporte público, público, então, de repente, dá sim para se fazer um serviço gratuito para a população, experimental, aí durante seis meses, para ver se realmente dá certo, pode ser que a Prefeitura cobre uma taxa, enfim, a população precisa participar, dar a sua opinião, a sua sugestão, para ver se esse serviço realmente funciona, como em outros locais. Aqui em Três Lagoas as pessoas não têm o hábito de utilizar o serviço de transporte público, justamente porque não funciona como deveria, as pessoas ficam aguardando tempos ali no ponto, não sabem o horário que passa, com a exceção do centro ali do novo terminal, que agora o ônibus passa de hora em hora, mas os bairros da cidade, tem muitos bairros que as pessoas não sabem o horário, precisa ter mais pontos cobertos, né, precisa ser um serviço mais ágil, mais rápido, porque senão as pessoas acabam utilizando sua moto, sua bicicleta, então se for um serviço bom, um serviço que funciona com tento, com ônibus bom, com certeza as pessoas vão utilizar, então anote aí dia 17 de janeiro na Câmara Municipal, a partir das 18h30, audiência pública para se debater o novo modelo de concessão do transporte coletivo em Três Lagoas. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, agora em a pouco eu falei a respeito do lixo, né, até uma Brum reclamando que lá no Jardim Alvorada não teve coleta de lixo e eu quero agradecer aqui a minha informante, a minha ajudante, a minha auxiliar Margarete Lopes, que já mandou pra mim aqui, né, Margarete, ela diz, olha, bom dia, segundo o financiar, um dos caminhões quebrou, mas já está normalizado, ontem na Vila Piloto, passou a noitinha no horário normal e às cinco e trinta da manhã também. Quero agradecer, viu, Margarete, obrigada pela ajuda, pelo apoio, Margarete sempre me ajudando aqui, auxiliando, tá bom, minha querida? Respondido, tomara que volta ao normal aí, a coleta de lixo em Três Lagoas. Quero agradecer aqui a audiência também da professora Gedalva Tenório, obrigada, viu, professora, pela tua audiência de sempre, por sempre estar interagindo com a gente, opinando os assuntos que a gente está comentando e ela diz ainda, né, Cristina, quero agradecer ao poder público, né, que fez a limpeza, digo, a retirada de areia em torno da Lagoa Maior na pista de ciclismo. A semana passada nós falamos que a pista, que a ciclovia ali no entorno da Lagoa, né, estava suja, cheia de terra e segundo a professora Gedalva Tenório, já foi feita a limpeza ali no local. Mas a Mary Loy Ferreira, ela está dizendo, olha, fala sobre o lixo ali na avenida, na circular da Lagoa, tem um monte de lixo desde o Natal. Atenção aí, o departamento de obras, né, secretaria de infraestrutura, a areia, a terra foi retirada, mas é importante retirar o lixo também. Obrigada, viu, Mary, pela tua participação. A Thelma Brum agradecendo pela excelente serviço de informação à população treslagoense, que o Grupo RCN presta pra nossa cidade. Imagine, Thelma, a gente que agradece vocês por nos passar os problemas e nós estamos aqui pra isso mesmo, pra ajudar a melhorar o serviço público, né, de um modo geral, em Três Lagoas. Eu quero agradecer aqui também a Cleo Mariano, né, ela diz, bom dia, Ana Cristina, equipe, obrigada por nos manter informados. A Selma Carneiro também na audiência, obrigada, viu, Selma, pela tua participação. Ah, quem mais tá aqui comigo? O Luiz Benites Alcântara também na audiência, o Luiz Henrique Carvalha, todos vocês, muito obrigada pela sintonia, você que está acompanhando, não está interagindo, mesmo assim, nosso muito obrigada, fique à vontade, pode participar com a gente, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, tem o WhatsApp também, 3509-7500, você pode participar com a gente também. Agora são seis horas e cinquenta e sete minutos, seis e cinquenta e sete. Olha gente, e nós também estamos preparando uma reportagem a respeito da perícia médica do INSS. Muitas pessoas têm reclamado da demora no atendimento, segundo o INSS, em Três Lagoas, oitocentas pessoas estão na fila de espera, aguardando para passar por uma perícia médica. Eu quero saber, você tem, está aí nessa fila, você faz parte desta lista, conhece alguém que está na fila para passar pela perícia médica? Conta para a gente através do três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, três cinco zero nove setenta e cinco zero zero, a gente quer saber que nós estamos preparando uma reportagem para mostrar justamente esse serviço da perícia médica do INSS aqui de Três Lagoas. Então você pode contar para a gente se você está na fila, conhece alguém, através do três cinco zero nove sete cinco zero zero. Seis horas e cinquenta e oito minutos agora, seis e cinquenta e oito, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícia. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olímpio Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline móveis planejados sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de quinhentos e quarenta reais e lotes a partir de trezentos e sessenta metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para meia sete nove nove oito sete quatro zero zero dois nove. Agora sete horas e um minuto você está acompanhando o RCN Notícias e já imaginou aí você produzir a própria energia seja ela residencial empresarial, industrial ou rural. Pois é, a Três Lagoas Solar tem a solução pra você. Tem uma equipe própria de instalação, tem profissionais especialistas e a Três Lagoas Solar possui também mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos. A Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Solicite um orçamento pelo WhatsApp meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia. Três Lagoas Solar. Ana? Sete e dois agora, sete horas e dois minutos, gente, os problemas de infraestrutura continuam em Três Lagoas, né? A Sônia Mariano lá do Jardim das Violetas continua reclamando da situação das ruas lá no bairro, após a chuvarada do final do ano. Gente, olha a situação das ruas no Jardim das Violetas. Pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, nós estamos mostrando imagens, né? Das ruas no Jardim das Violetas. Pra quem está ouvindo aí pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando aqui a situação. Terra, gente, muita terra, cratera nas ruas no Jardim das Violetas. O asfalto que tem ali não dá nem pra ver direito, nem parece que tem asfalto no Jardim das Violetas, naquela rua principal, diante da quantidade de terra que tem lá no bairro. Atenção DOS, atenção Departamento de Obras e Serviços, fazer uma limpeza nas ruas lá do Jardim das Violetas. Final de ano já acabou faz tempo, né, gente? Já voltou tudo ao normal, tá na hora do pessoal tá nas ruas, limpando, retirando essa terra, esse acúmulo de terra. Olha a situação lá no Jardim das Violetas, pra quem tem bicicleta, pra quem anda de bicicleta, geralmente as pessoas moto, é perigoso derrapar ali a situação. Olha as ruas, tudo suja, cheio de terra, cratera, é perigoso as pessoas caírem ali. Obrigada, viu, Sônia, pela tua participação, a gente segue cobrando aqui a Prefeitura pra que providencie a limpeza aí no Jardim das Violetas, tá bom, minha querida? O José Souza também na audiência. Ô, José, pode falar com a gente através do 3509-7500, esse WhatsApp que você mandou bons dias pra gente mesmo, tá? Pode mandar sua mensagem, o que você pretende falar com a gente, tá bom? Na medida do possível, a gente vai respondendo. O Marcelo Batista também, ele diz, bom dia, Ana, aqui na Avenida Antônio Trajano, o lixeiro esqueceu de passar faz tempo. Olha aí, ó, até na Avenida Antônio Trajano, gente, o lixo não está passando, a coleta de lixo, precisa se verificar o que está acontecendo com esse serviço da coleta de lixo aqui em Três Lagoas, hein, tá feio o negócio. A Ana Paula também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, os coletivos, os bancos são todos soltos, sem vidro nas janelas, sem falar no barulho terrível, né? Se pagando não presta, imagine se for de graça, né? Mas quem sabe, né, ô, Ana Paula, agora com esse novo modelo de concessão, de repente uma nova empresa, né, com mais estrutura possa ser melhorado o serviço, por isso que é importante a população participar da audiência pública, que vai acontecer no dia dezessete de janeiro, pra opinar, pra dar a sua sugestão a respeito, eh, do serviço de transporte público. O Alfredo Neto já tá aí, Totó? Não, ainda não. Já, já o Alfredo Neto vai participar com a gente ao vivo também, eh, vamos mostrar um problema também que as pessoas têm reclamado ali no Jardim Alvorada, daqui a pouquinho o Alfredo volta então. Eu, eh, e aqui através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, eu quero agradecer também a audiência do Edivaldo José, né? Ele, eh, mandando um abraço inclusive pro Alfredo Neto também, até uma Brun dizendo, olha, e temos ainda o caminhão da reciclagem que não passou na Vila Alegre, será que quebrou também? Pois é, né, Thelma? Tá difícil, hein? Atenção financiar, vamos regularizar o serviço de coleta de lixo em Três Lagoas, quanta reclamação, lixo espalhado pra tudo quanto é lado em Três Lagoas, né? Não dá. Sete e cinco, quero mandar um abraço também pros Jean Carlos, lá na Casa do Trabalhador, toda a equipe na Casa do Trabalhador, na audiência, muito obrigada, muito obrigada, viu? Pela sintonia de vocês, pelo carinho de sempre. Sete e cinco agora, vamos de informações, gente? Olha só, o repórter Emerson Willian, ele conversou com a Secretária Municipal de Saúde, a Elaine Fúrio, que fez um balanço aí das principais ações, das principais atividades, eh, realizadas, executadas no decorrer do ano de dois mil e vinte e três. Vamos acompanhar a entrevista. A Secretaria Municipal de Saúde tem realizado diversas ações aí no ano de dois mil e vinte e três e nós vamos agora fazer um balanço, né? Conversar com a Secretária Elaine Fúrio pra fazer um balanço a respeito do que foi realizado no ano de dois mil e vinte e três e o que ficou para o ano de dois mil e vinte e quatro. Estou aqui, então, com a Secretária Elaine Cristina Fúrio, que é responsável pela pasta da saúde. Elaine, faz o balanço pra gente a respeito, né, do que a pasta, a Secretaria Municipal de Saúde fez no ano de dois mil e vinte e três, né, quais foram todas as metas estipuladas pela Secretaria no ano passado e o que ficou para o ano de dois mil e vinte e quatro. Bom, vamos lá, eu acho que nós temos vários assuntos, né, pra gente falar, mas iniciando aí, falando um pouquinho sobre o nosso ano de dois mil e vinte e três, eu considero o ano de dois mil e vinte e três como um dos anos mais difíceis pra gestão da saúde aqui em Três Lagoas. Primeiro porque é um período que nós ainda consideramos como pós-pandemia, mas já passou-se a pandemia, né, e é um ano, foi um ano muito marcado pela falta de medicamentos, né, então foi um ano extremamente difícil pra nós aqui, enquanto gestores, porque faltar medicamento realmente é algo muito difícil pra uma gestão, porque é algo muito difícil pra aquele paciente que está lá na ponta, né, então como nós como nós tivemos um ano marcado por muitas faltas de medicamentos que já vinha acontecendo desde dois mil e vinte e dois, mas que foi acentuado no ano de dois mil e vinte e três, eu considero então como um ano, como um dos anos mais difíceis aqui pra gente, porém foi um ano também que foi marcado por muitos avanços, né, nós tivemos um fortalecimento muito grande aí de toda atenção primária, nós temos médicos hoje, né, em todas nossas unidades, a gente conseguiu colocar profissional a mais nessas unidades, nós temos aí também uma mudança de agenda que nós fizemos também durante todo o ano de dois mil e vinte e três, que eu considero muito positivo, onde a gente consegue flexibilizar melhor toda a agenda, um ano marcado por muitos mutirões, mutirões de próteses, exames, procedimentos, cirurgias, então assim, um ano onde nós trabalhamos muito. Se a gente tivesse que destacar aí três metas que foram estipuladas pela Secretaria Municipal de Saúde e que foram atingidas, quais a senhora destacaria? Olha, a renovação de frota era algo realmente muito importante, nós estávamos precisando dessa questão, dessa renovação de frotas, a questão das agendas também era algo prioritário pra mim e a questão do regional, né? O fortalecimento do hospital regional pra diminuir o número de transferências, né, de pacientes daqui de Três Lagoas pra Campo Grande também era algo assim que nós aqui trabalhamos muito e que nós assim esperamos muito pra que isso acontecesse. No final do ano aí, nos últimos meses, com a abertura da urgência e emergência em cardiologia no hospital regional, que foi um trabalho assim construído, né, município com estado, nós conseguimos aí obter uma diminuição de 40% das nossas transferências. Então, isso pode ser algo que não é visto, né, não tá ali, não foi construído, mas que nós sentimos muito, né, e que a população também sente, porque quando a população consegue ser atendida aqui no nosso município, é muito melhor, né, então se nós temos uma diminuição desse custo, nós temos também um, é, uma qualidade melhor desse, desse atendimento, desse paciente sendo atendido aqui no seu próprio município. Então, era algo que nós esperávamos muito e que eu considero como uma grande meta atingida. é, pois é, e também a gente segue acompanhando essa entrevista que o Emerson fez com a Secretária de Saúde, agora falando aí a respeito das metas a serem cumpridas nesse ano de 2024, o que que está previsto para este ano, vamos continuar acompanhando. O que ficou para o ano de 2024, né, todas as metas é muito difícil cumprir, né, principalmente na área da saúde, que há muitos desafios. Então, o que ficou, né, que não foi cumprido em 2023, não foi realizado, atingido e vai ficar agora para o ano de 2024. Muita coisa. Muita coisa, nós temos muito, muito trabalho ainda, assim, pela frente, nós só estamos iniciando o ano, mas nós já temos aí planejamento aí para esse ano, inclusive para os próximos anos, né, mas para esse ano agora, a gente espera aí, nós estamos no aguardo, né, de algumas construções, né, nós estamos aí nesse aguardo, construções de unidades de saúde, né, como Vila Nova, Jupiá, Santo André, nós precisamos dar uma nova estrutura para essas unidades, então nós estamos nesse aguardo aí. Também construção de um CAPES, a gente também precisa, nós temos também planejamento do CAPES-I, né, também que é algo aí, a saúde mental, ela, assim, ela precisa desse fortalecimento, eu acho que todo mundo percebeu que a saúde mental, né, principalmente nesse período pós-pandemia, ela veio muito forte, então nós precisamos olhar para esse fortalecimento da rede de atenção psicossocial, nós temos muitos mutirões ainda, ainda agendados para esse ano, né, então são vários, como prótese, novamente, que foi um sucesso ano passado, né, nós temos de próteses, nós temos de exames, nós temos de cirurgia, nós temos de vários procedimentos, nós temos ainda, né, nós temos várias entregas para fazer, nós temos a entrega da reforma e da ampliação do Jardim Maristela, da clínica de ortopedia, nós temos também a entrega também de um setor novo para o setor de transporte, também que é importante para aqueles servidores que estão ali já faz muitos anos em uma situação, assim, que precisa ser olhada, então que é muito merecido, nós temos também essa previsão, temos uma previsão de uma ampliação para a UPA, tá, mas isso ainda está como previsão, a gente precisa, né, da liberação de alguns recursos que nós estamos indo atrás, que o prefeito Ângelo Guerreiro incansavelmente vai atrás, muitas vezes vou junto com ele, né, 2023 foi um ano onde se andou muito atrás de recurso, o prefeito foi muito atrás de recurso e eu acredito que esse ano não seja um ano diferente em relação a isso, então nós temos aí muita coisa prevista para o ano de 2024. Certo, secretária, muito obrigado pelas informações, pela sua disponibilidade em nos atender também, né, tudo de bom para a senhora, um ótimo 2024 para todos nós. Para todos nós. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson, no decorrer da semana a gente vai trazer outras informações em relação à saúde, outras áreas, né, outras metas que estão previstas para esse ano aqui em Três Lagoas. A Margarete Lopes diz, olha, esperamos a construção do posto na Vila Piloto, né, pois os agentes estão atendendo em containers, está lá para vocês ir fazer uma reportagem, né, temos o antigo postinho fechado, o porquê não leva os servidores que trabalham em container, né? Nossa, lá na Vila Piloto tá assim, Margarete, o pessoal atendendo em container? Até uma Brun diz, olha, com certeza, a capital da celulose tem que passar de transferir, tem que parar de transferir, eh, pacientes para Campo Grande, visto que muitas vezes o mesmo vem a óbito no meio do caminho, eh, quando chegam lá já ficam em corredores e a família sem ter onde ficar, realmente, né, o Telma, com esse hospital regional que foi construído, não tem como mais continuar mandando pacientes pra outras, eh, cidades, pra capital tão distante, o hospital regional tem que funcionar a contento, eh, pra que as pessoas possam fazer o atendimento, o seu tratamento aqui mesmo, em Três Lagoas, né? E a Margarete ainda tá dizendo que continua cobrando, né, eh, neuropediatra lá pra clínica da criança que continua sem muitas crianças aguardando, o neto dela, por exemplo, está desde setembro de dois mil e vinte e dois, aguardando para passar pelo neuropediatra. Sete e quatorze agora, sete horas e quatorze minutos, vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Nesta semana também, gente, eh, eu recebi algumas reclamações, umas pessoas me marcaram aí nas redes sociais pedindo pra que a gente verificasse a questão de um piscinão no Jardim Alvorada, as pessoas alertando para o problema aí no local, o Alfredo Neto está lá, eh, e Alfredo, como que está a situação? Realmente é um piscinão aberto, tem risco pras crianças ou não? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos novamente. Confere, Ana, é um piscinão, não está cercado conforme foi feito a obra de aterramento e pavimentação aqui na Jardim Mercante, o cercamento desse piscinão foi retirado e não foi colocado pela empresa. Me lembro que antes de passar o asfalto era até cercado. Eu vou virar a câmera agora. Tudo bom, meu irmão? Pessoal que nos acompanha já passando aqui pra ver o que está acontecendo e mostrar aqui, Ana, ó, a situação é um buraco bastante fundo, época de calor, já temos aí acidentes com criança, infelizmente aqui é um local bastante perigoso e a gente vê que com as chuvas que tivemos nesses dias ainda tem água aqui, passando aquela falsa sensação para quem olha a primeira vista que aqui é raso, só que não. Além de ser fundo, é um local barrento e de água suja, então pra quem for se arriscar e acabar vindo nadar no local esse, é, corre um risco gigantesco de afogamento. E o pior, Ana, é que com as chuvas já começa a ter um, uma queda de barreiras aqui que a gente vê que está se aproximando muito próximo da avenida e infelizmente a gente vê que entre as aguas temos bastante motoristas que acabam perdendo o controle de veículos ou por excesso de velocidade ou por conta de ingerir bebidas alcoólicas enquanto dirigem e a gente vê que aqui agora a pouca hora que eu estava chegando um carro passou a mais de cem quilômetros por hora. Chamou atenção numa avenida nova dessa, o pessoal não estão respeitando as velocidades para perder o controle e ainda acabar caindo aqui dentro, é um risco ainda maior, Ana. Olha aí, gente, então confere, né, o que as pessoas estavam nos alertando, né, pediu para que a gente fosse lá verificar, o Alfredo Neto está aí no local, é, esse piscinão foi construído para armazenar a água da chuva, para evitar alagamento aí na Jari Mercante, o que, essa obra não está pronta ainda, a gente viu que no, na virada do ano novo, no Natal também, alagou tudo aí e esse piscinão é justamente para isso, para armazenar essa água da chuva, para evitar alagamentos aí na Jari Mercante. O problema é que o piscinão está aberto, eu vou até pedir para você, Alfredo, se você puder mostrar para a gente, deixar aberto aí na imagem, por gentileza, é, para que as pessoas que estão nos acompanhando possa ter uma noção do que nós estamos falando. Olha só, gente, é um piscinão aberto, é perigoso as crianças irem ali brincar, é, não tem cercamento, já deveria ter um alambrado aí nesse local, como nos demais piscinões, os demais piscinões, Jardim Dourado, do Paranapungá, nessa região da Vila Viana, são piscinões cercados, do Jardim Alvorado está totalmente aberto, totalmente exposto, as crianças, gente, criança é criança, né, criança não tem noção do perigo, vão ali, brincam, olha só, morre afogado, como ali na Lagoa Maior, na Segunda Lagoa, que a gente já mostrou, também o sistema de captação de água ali aberto, as crianças vão lá, tomam banho, gente, esses locais têm que ser fechados, esses locais têm que ter alambrados, aqui em Três Lagos nós já registramos duas mortes em piscinões assim, um ali na região do Jardim Vendrel e o outro lá no bairro Vila Alegre, vocês se recordam daquele garoto que entrou, morreu afogado, no Jardim Vendrel também, há alguns anos, a mesma situação, porque é barro ali, escorrega, escorregadio, as crianças não têm noção, então tem que ter alambrado, ontem mesmo eu já enviei uma solicitação, para a assessoria de comunicação da Prefeitura, solicitando uma entrevista com o secretário de Infraestrutura, o Osmar Dias, para a gente falar justamente sobre esta situação, sobre esse piscinão, não obtive retorno, já solicitamos inclusive uma entrevista com o secretário de Infraestrutura, para ele falar também dessas obras de macrodrenagem, o Israel Espíndola procurou o secretário na última sexta-feira, ele não quis falar sobre o assunto, não quis falar sobre o assunto, eu não entendo porquê, porque tem que dar esclarecimentos para a população, tem que explicar sim o que está acontecendo, é dinheiro público que está sendo investido, olha os problemas, se uma criança cai, morre afogado, e aí, vão falar que não sabiam? Nós entramos em contato, desde ontem estou solicitando, aliás, desde sexta-feira nós estamos solicitando uma entrevista com o secretário, o Israel falou pessoalmente com ele, ele não quis gravar, não quis atender, já solicitei por meio da assessoria de imprensa também, esclarecimentos a respeito deste piscinão, de outras obras também, mas não obtivemos retorno até agora, quem sabe a partir de agora o secretário nos atende e dê uma resposta para a população, o porquê que esse piscinão está assim, desse jeito, aberto, sem nenhuma proteção, perigo para a população. Obrigada, viu Alfredo, pela tua participação, e a gente vai continuar cobrando aí a Prefeitura a respeito do cercamento deste local. Sete horas e vinte minutos agora, sete e vinte, nós vamos no intervalinho, na sequência eu volto para conversar ao vivo com o delegado regional, doutor Ailton Pereira, vamos falar sobre os índices de criminalidade em Três Lagoas, é daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone, 3522-0454. Venha construir com a gente! Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Sol, a fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica, a fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar, rua Luiz Corrêa da Silveira, 9330. WhatsApp, 99895-5576. www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias Agora sete horas e vinte e três minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e, ó, você não pode perder essa oportunidade de negócio, que é o Jardim dos IPs 5. Esse grande lançamento da Daterra Imóveis. E você pode fazer um grande negócio agora mesmo, hoje mesmo, através do WhatsApp 67998-740029. Entre em contato com a Daterra Imóveis. Entre em contato com a Daterra Imóveis e você vai fazer um grande negócio, ou de repente o seu próximo, sua próxima habitação vai ser no Jardim dos IPs 5. Tem oportunidades sensacionais que você não pode perder nesse grande lançamento da Daterra Imóveis. Ana? Sete e vinte e quatro agora, sete horas e vinte e quatro minutos. Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o delegado regional da Polícia Civil aqui de Três Lagos, doutor Ailton Pereira. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho do trabalho da Polícia Civil em Três Lagos e como que está a questão da criminalidade. Doutor, eu quero agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Realmente foi um ano de dois mil e vinte e três muito trabalhoso para a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas graças a Deus nós conseguimos, como se diz, dar conta do recado. Foi um ano que vocês registraram muitos boletins de ocorrência? Vocês têm uma média, doutor? Foi um ano equiparado com os outros. Nós registramos cerca de nove mil e quinhentos boletins de ocorrência, dos quais três mil e quinhentos resultaram em procedimentos policiais, inquéritos policiais, termos circunstanciais de ocorrência. Que foram encaminhados para a Justiça, para a análise. É um número considerado alto ou está dentro da média ou para o tamanho de Três Lagoas? Eu acredito que está dentro da média, né? Três Lagoas é uma cidade que vem crescendo e a gente sabe que junto com o crescimento vêm as mazelas, né? Mas as forças de segurança pública aqui da nossa Três Lagoas, graças a Deus, conseguiu dar uma resposta a contento, né? Conseguimos com isso também garantir a segurança da população três lagoense. Quais os principais crimes registrados em Três Lagoas no decorrer do ano passado, doutor? O que nós temos mais é a questão do furto, furto de residência, furto de fiação de cobre. Isso não é só um problema de Três Lagoas, a gente veja que é um problema nacional, como a gente se depara aí com centros grandes, onde linhas de metrô são paralisadas, onde semáforos são paralisados, o caos total no trânsito por causa do furto da fiação de cobre. Nós temos também aqui a violência doméstica, né? O tráfico e o uso de entorpecente. Uma coisa puxa a outra. O próprio uso de entorpecente leva ao furto, mas graças a Deus nós trabalhamos com o intuito de prevenir esse tipo de crime. Exatamente. No decorrer do ano todo a gente falou muito de furto, furto de fiação de cobre, residências furtadas em Três Lagoas, aumentou muito essa questão do furto em Três Lagoas. Aí quando o senhor coloca que está ligado a outro crime, você tem combatido esse outro crime? Por exemplo, quem compra? Você tem um furto é porque tem gente comprando, né? Sim. Foram realizadas diversas operações no tocante, há vistorias em ferrovelhos, né? Junto com o Poder Público Municipal também, alguns foram fechados, proprietários desses estabelecimentos, autuado em flagrante por crime de receptação qualificada, que é crime inafiançável. E com isso, né? A gente conseguiu segurar um pouco esse tipo de crime. Vários autores foram presos em flagrante, nós tivemos aí durante o ano cerca de 850 pessoas autuadas em flagrante. Infelizmente a nossa legislação não permite que essa pessoa continue presa, é uma questão de legislação, né? Mas a Polícia Civil, tanto a Polícia Militar, tem combatido esses tipos de crimes. Geralmente as pessoas que cometem esses crimes, que são presas, são as mesmas pessoas, é o mesmo ciclo ou são outras pessoas, doutor? A maioria as mesmas pessoas, são usuários de entorpecentes, né? São pessoas que vivem em situação de rua e que aproveitam esses momentos, residências fechadas, furtam esse tipo de material. O que é pior, existe o comprador. Se existe o comprador, com certeza vai ter o furtador também. E a gente pretende coibir, continuar coibindo esse tipo de crime. Em relação a homicídios, doutor, quantos homicídios registrados ao longo do ano passado e esses homicídios foram solucionados, esclarecidos todos ou não? Sim, nós tivemos anos com mais homicídios do que 2023. Esse ano, salvo engano, nós tivemos 17, mas já chegamos em anos anteriores aí, chega até 29, 28 homicídios. Desses 17, a maioria esclarecido, os autores, a maioria preso, quando não em flagrantes, durante a investigação realizada ali pelo setor de investigação em geral. E como que está a equipe, doutor? Hoje o trabalho do setor de investigação tem conseguido esclarecer a tempo essas ocorrências, esses crimes que têm acontecido? Sim, tem conseguido também, a gente tem uma troca de informação entre as outras forças policiais, como a Polícia Civil tem a obrigação de investigar, mas ela troca informações com a PM, com a Polícia Federal, até a Polícia Rodoviária Federal, e isso tem chegado a um bom resultado. Também o trabalho de inteligência, o governo do estado tem investido em equipamentos de inteligência, treinamento do profissional ali de segurança pública e bons resultados temos conseguido. Em relação a roubos, como que está em Três Lagoas, doutor? Como que foi? O roubo está até tranquilo, né? Nós não temos aqueles roubos violentos, latrocínio, tentativa de latrocínio, mas temos aqueles roubos em via pública, questão do celular hoje, que é muito visado, né? Mas também temos notado que a maioria dos autores são identificados e presos. Três Lagoas, a gente pode se considerar, é uma cidade tranquila, está tranquilo, porque a gente já viveu um período bem turbulento, principalmente quando da construção, dessas grandes fábricas, se comparado a esses anos anteriores, está mais tranquila a cidade? A gente pode dizer que é uma cidade tranquila ou não? Ela já caminha para uma cidade com mais índice de violência por conta do seu crescimento? Com certeza eu posso garantir que é uma cidade tranquila. Tem os problemas de toda cidade grande, toda cidade que vem tendo seu crescimento, né? Mas eu posso garantir que é uma cidade tranquila. E vocês têm trabalhado em parceria com a Polícia Militar? Como que tem sido esse trabalho de vocês, doutor, essa ação? Sim, sim, muito importante, porque a Polícia Militar é a primeira que atende o boletim, a ocorrência. Ela é acionada primeiramente, quando não ocorre a prisão em flagrante, ela colhe as informações, aciona a Polícia Civil. No decorrer desses trabalhos, existe uma troca de informações entre os servidores, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que chega num resultado comum que vem acontecendo aí, que são os esclarecimentos desses crimes. O senhor acha que se Três Lagos fosse uma cidade mais monitorada, a gente tem sistema de monitoramento hoje na cidade, isso contribuiria e ajudaria mais, doutor? Ajuda muito, tá? Ajuda muito. Tanto que hoje a gente consegue algum resultado também em razão de sistema de monitoramento em residências, né? E o sistema de monitoramento, a gente percebe, sim, em outras cidades aí, em outros centros maiores, tem ajudado muito. A Prefeitura, inclusive, está com um projeto para ampliar, aumentar, inclusive, na cidade. A gente tem algumas câmeras hoje, algumas funcionam, outras não, mas está com um projeto para ampliar. O senhor acha que na cidade, como todo, isso também vai ser benéfico? Muito benéfico, muito benéfico. A gente tem acompanhado esse trabalho, já tem sido passadas algumas informações de como será feito esse monitoramento e posso garantir que vai ser de grande valia para a população Três Lagoense e para nós, profissionais de segurança pública, que vamos ter mais informações sobre pessoas que praticam delito aqui no nosso centro urbano. Tivemos saídinha de Natal, Ano Novo, Três Lagoas. Aumenta os índices de criminalidade nesse período que esses internos saem para as ruas ou não? Esse ano foi até normal, né? O que aumenta um pouco, período de férias e final de ano, é o caso do furto em residência, que o morador viaja, muitas vezes deixa a casa sozinha, sem ninguém para cuidar, e acaba aumentando um pouco o índice de furto, né? Mas não foi tão fora do normal, não. E até essa questão do furto, muitas pessoas falam, ah, eu liguei para a polícia, a polícia não vai. A polícia não vai mais hoje nessa questão de furto. Tem algumas exceções, doutor. Vai, vai. Quando é acionada... Tem perícia? Tem, tem o setor de perícia, né? Se o crime deixou vestígio, é acionada, a polícia militar aciona, a polícia civil, e o perito, junto com o delegado, o investigador, vai lá para colher os primeiros elementos. Muitas vezes, com esse trabalho de perícia, chega e se autoria. Mas demora ou não para ir para a perícia? Não, depende do momento, né? Se for de madrugada, um horário mais que... Quando só temos o plantão, talvez atrase um pouquinho, porque atende-se vários locais, né? E também tem lá o plantão, que hoje nós temos o plantão central, que atende também todos os flagrantes do município, mas não tem demorado muito, não. Em relação a vocês estarem cuidando de presos, ainda é mantido, sela? A polícia civil continua com esse trabalho ou não mais? Os presos que hoje permanecem na delegacia são os presos de pensão alimentícia. Graças ao apoio do Poder Judiciário, o indivíduo hoje é autuado em flagrante, logo em seguida ele é encaminhado para o presídio, né? Ele passa por audiência de custódia e é encaminhado ao presídio. Então, hoje não temos aquela superlotação da carceragem das delegacias, pelo menos aqui em Três Lagoas. E os agentes não têm que ficar cuidando de presos mais? Não, não, tem poucos presos hoje, são presos rotativos, né? Que não permanecem ali por muitos dias. Em relação aos presídios, vocês continuam tendo muito trabalho, a polícia, muitos crimes, o senhor acredita que acontecem em Três Lagoas, do lado de fora, ainda são ordenados por internos ou não? Como que é em Três Lagoas? Não, não temos muitos não, viu? A maioria está aqui mesmo fora dos presídios. Maravilha, doutor, eu quero agradecer pela tua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer também esse convite e dizer que a Polícia Civil está à disposição da população Três Lagoense. Nosso intuito é sempre garantir a segurança pública dos munícipes. Hoje, quantas delegacias estão funcionando em Três Lagoas, doutor? Hoje nós temos três DP's, primeiro, segundo e terceiro, cada um na sua respectiva área. Temos também a Delegacia da Mulher, o Setor de Investigações Gerais e temos a DEPAC, que é o plantão com a Central de Flagrantes. Hoje está bem servida a cidade, né? Muito bem servida, inclusive com armamento, com viaturas novas, que acredito que melhorou bastante. Novos delegados também. Novos delegados, novos servidores, muito bom. Beleza, obrigada, doutor, pela presença. Bom trabalho. A gente conversou hoje com o delegado regional, doutor Ailton Pereira, né? Fazendo um balanço, uma avaliação dos trabalhos da Polícia Civil aqui em Três Lagoas. Agora são sete horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção, na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento vinte e quatro horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural, a Três Lagoas Solar tem a solução pra você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. Meia sete nove nove oito nove cinco 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 sete meia. São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Agora são sete horas e trinta e sete minutos, sete e trinta e sete. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer a audiência também do Gilson Vigilante, está lá no Ginásio Municipal de Esportes, né? Acompanhando o RCN Notícias, é isso, né? Estou tomando um recadinho, né? Diz que está na audiência, está ligadinho. É, que maravilha. A Elisabeth Santos também, ela diz, bom dia, Ana e a todos, olha, poderia ter aqui em Três Lagoas um aparelho de radioterapia para as pessoas não precisarem ir para Campo Grande fazer a quimioterapia, né? Já ficaria muito bom, Ana. Pois é, precisa ser melhorado o serviço de oncologia aqui em Três Lagoas, né, Elisabeth? A Andressa Bezerra também na audiência, ela diz, olha, não resolve nada, a chuva fica o mar. Agora, em um pouco, nós falamos do piscinão ali no Jardim Alvorada e a Andressa, a Andréia, na verdade, está dizendo que lá vira um piscinão. Deixa eu ver aqui, ó, quem mais que está interagindo com a gente também a respeito dessa questão do piscinão que eu falei agora em um pouco lá. A Telma Brun diz ainda, olha, Margarete, embora, né, sejamos nós que pagamos o salário desses funcionários, é difícil esse povo atender e dar alguma satisfação, sempre é culpa da chuva. Ainda tudo é culpa da pandemia, né, quem dera agisse tanto quanto falam, né? É bem por aí, viu, Telma? É bem por aí a situação. 7h39 agora, a gente fala sobre educação, atenção pais de alunos da rede estadual de ensino, o período de confirmação da matrícula, da onde o filho vai estudar, já está aberta, tá? Os pais devem comparecer às escolas para fazer a confirmação da matrícula. Acompanhe a reportagem. A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul divulgou no portal da matrícula digital a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da rede estadual entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Pelo site já é possível consultar a escola para a qual o aluno foi designado. E hoje nós já temos pais já procurando as escolas, já entregando a documentação e fazendo a sua matrícula. Nós tivemos casos de alunos que fizeram a matrícula aqui para Três Agoas, né, para as escolas próximas à sua casa e caiu no Jupiá, no Arapuá. Nesses casos a gente quer resolver na segunda designação. Já conversamos com os pais e estamos já resolvendo. Com a divulgação da lista de designação, os pais ou responsáveis devem procurar a escola para fazer a matrícula do filho. Caso o pai não faça essa confirmação, o aluno perderá a vaga. Toda a documentação existida, né, e assinar o requerimento. Então a matrícula está consolidada. Se ele não for, dentro de cinco dias ele perde essa vaga e ela concorre novamente para outra pessoa. E vai até quando o período para a conformação das matrículas agora? Até sexta-feira, porque no domingo já sai a segunda designação. Ainda de acordo com a diretora do Núcleo Regional de Educação de Três Lagoas, Marisete Bazé, a procura por vagas nas escolas estaduais de Três Lagoas é grande. Está tendo muita procura. Agora, antes, a nossa situação crítica era os sextos anos, né? Hoje é o primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque é muito ano, primeiro ano do ensino médio, muito mesmo. E a gente teve que abrir mais salas, né, para atender esse público. Vamos receber, né, do município. O município, que é os novos anos que o município atende na Maria Olália e também no Parque São Carlos, não tem mais, desculpa. Só da Maria Olália e também os sextos anos, né? Todos os sextos anos. Então, a gente está recebendo, na média, de 1.700 alunos. A rede estadual de ensino em Três Lagoas é composta por 12 escolas estaduais. Em 2023, encerrou com pouco mais de 13 mil alunos matriculados. A construção de uma nova escola estadual chegou a ser ventilada na região do bairro Novo Oeste. Mas, segundo o Bazé, para Três Lagoas está prevista a ampliação das escolas com a construção de mais salas de aulas. Nós chegamos à conclusão que até construir essa escola iria demorar muito. E demos ideia de que fizesse, então, cinco salas na escola Luiz Lopes e cinco salas na escola Jundantas. Nós teríamos uma nova escola fazendo isso. E isso foi acatado, foi aceito, já foi feita a licitação. Em breve já vai começar as construções. Bom, tá aí, né, gente? Atenção aos pais, então. Período de confirmação da matrícula, tá? Tem que comparecer na escola e confirmar a matrícula, né? Para garantir a vaga do aluno naquela escola que você escolheu. E atenção aos pais e os alunos da rede municipal de ensino também. Porque nesta segunda-feira, iniciou a segunda etapa para que os pais e responsáveis realizem a rematrícula e pré-matrícula para o ano letivo de dois mil e vinte e quatro. Nas unidades escolares da rede municipal de ensino, a REM de Três Lagoas. É importante que os pais fiquem atentos aos prazos e documentações necessárias para participar do processo. Este é o oitavo ano do processo de matrícula implantado pela atual gestão municipal. A meta do município é matricular 17 mil estudantes no próximo ano, tanto de rematrícula como de matrícula nova. Sendo que a rede oferece vagas para educação infantil e pré-escola, bem como o ensino fundamental e o ensino fundamental dois e educação de jovens e adultos. A pré-matrícula para novos alunos de todas as etapas de ensino acontecerão de 8 a 26 de janeiro e a partir do dia 7 de fevereiro se dará a terceira etapa. Para realizar a pré-matrícula, é importante que os pais acessem o endereço eletrônico. TrêsLagoas.ms.gov.br barra matrícula REM e clica ali no acessar pré-matrícula, tá? Hoje é tudo online, gente. Em seguida, é só preencher as informações sobre o estudante com a etapa de ensino e informar três unidades de ensino diferentes. O preenchimento de três opções diferentes vai possibilitar uma maior chance de seleção para a matrícula. O pai ou o responsável deverá colocar as unidades de ensino mais próximas do seu endereço. Então, também iniciado o período de pré-matrícula da rede municipal de ensino, tudo online, lá através do site Matrícula Digital. 7h44, vamos agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação da Isabela. Isabela chega com informações para a gente a respeito de prazo também, só que desta vez para motoristas. Aziza, bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Isso mesmo. É o prazo para renovar o exame toxicológico. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, quase 13 mil condutores aqui de Mato Grosso do Sul, nas categorias C, D e E, não renovaram o exame toxicológico. Esses motoristas têm o prazo de até 30 dias para regularizar essa situação e evitar multa e perda de pontos da CNH. As penalidades para quem não renovar o toxicológico incluem perda de 7 pontos na carteira, multa de R$ 1.467,00 e, em caso de reincidência do flagrante do exame toxicológico vencido, dentro do período de um ano, o valor da multa dobra com suspensão do direito de dirigir. O exame é rapidinho, é feito a partir de amostras de cabelo em qualquer laboratório credenciado do Estado e detecta o uso de drogas ou outras substâncias no organismo. Para um motorista que faz parte desses 15% que ainda não renovaram o exame, dá tempo de procurar um laboratório e se regularizar para escapar dessa multa. Antes, a penalidade só ocorria se o condutor estivesse dirigindo os veículos das categorias C, D ou E. Mas agora, a infração se aplicará a todo condutor dessas categorias, que foi pego dirigindo qualquer veículo com exame vencido, até de carro e moto. Ana? Tá certo, Isa. Obrigada, viu, pela tua participação. Um ótimo dia de trabalho para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h46 agora, 7h46 minutos. Agora, em há pouco, nós estávamos falando sobre o piscinão ali da Jari Mercante, né? Eu falei aqui que nós estamos tentando um contato com o secretário de infraestrutura, uma entrevista com ele para ele falar sobre aquelas obras, sobre o piscinão e outras obras na cidade. O secretário não quer falar com a gente, mas por meio de nota, a assessoria de imprensa está me informando o seguinte, olha, em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a pasta informou que a obra da Jari Mercante ainda está em execução e, por isso, em momento com alto índice de chuva, pode ocorrer alagamentos. Sobre outros assuntos aqui de outras obras também, a assessoria está me informando. Enfim, mas não respondeu a respeito do piscinão, né? Eu estou cobrando, inclusive, novamente aqui a assessoria para saber a respeito do piscinão se tem previsão de cercamento. É isso que eu quero saber, né? As obras ali da Jari Mercante, segundo a Secretaria de Infraestrutura, não estão finalizadas e por isso que ainda estão ocorrendo os alagamentos. Agora eu estou questionando a questão do piscinão. Se tem previsão para o cercamento deste piscinão, que está todo aberto, todo exposto e cheio de água, perigoso as crianças entrarem ali e acontecer um afogamento. É isso que eu estou questionando. Por isso que seria interessante, né, o secretário nos conceder uma entrevista, atender a nossa reportagem, para a gente tirar essas dúvidas, né? Por meio de nota, muitas vezes, vem truncado, vem faltando informação. Por isso que é importante, secretário, vem aqui bater um papo com a gente ao vivo, assim, a gente tira todas as dúvidas, esclarece para a população, faz todos os questionamentos que tem que ser feito. 7h48. A gente fala agora a respeito do reality show Esta Ronda é Minha, gente, porque olha só que bacana. Foi um evento muito bom, realizado pelo Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Honda Moto 3. E o mais legal de tudo ainda, gente, é que o Rearte, através do reality show Esta Ronda é Minha, instituições de três lagoas foram beneficiadas com alimento, tá? Hoje nós vamos conhecer três instituições filantrópicas que receberam os donativos arrecadados durante o reality show Esta Ronda é Minha. A reportagem é do Isael Espíndola. O ser humano é o ser mais adaptável que há. Com força, garra e determinação, é capaz de suportar o calor, o cansaço, a sede, o sono, as dores. Na última edição do reality show Esta Ronda é Minha, tivemos a chance de conhecer 15 guerreiros, 15 histórias de superação, 15 motivos justos para levar para casa uma Honda CG 160 Start. E junto com esses guerreiros, uma torcida insana, que carregou emocionalmente os nossos heróis em cada minuto de prova. Que enganjou nas gincanas digitais, e o mais importante, de doação em doação, essa torcida juntou milhares de quilos de alimentos e centenas de brinquedos. Foram 65 horas de transmissão ao vivo pelo rcn67.com.br, dezenas de horas de transmissão pela TVCHD, lives nas redes sociais, incontáveis participações ao vivo nas rádios, com o estúdio móvel direto do evento, milhares de pessoas enganjadas. Os números impressionam. O reality show Essa Ronda é Minha, promovido pelo grupo RCN Honda Moto3, é o maior evento do Centro-Oeste. O alcance, a audiência, nas mais de 65 horas de transmissão, impressionam. Só não impressionam mais do que a garra do Silvano Marques, que acreditou, comprou nas empresas parceiras, enviou vídeos, e mostrou com paciência e humildade, que se consegue tudo que se sonha. inclusive o título de bicampeão do reality. Temos um campeão para o nosso reality show de 2023. E a motocicleta zero quilômetro foi entregue no programa TVC Agora, da sexta-feira, 5 de dezembro. Vai desfrutar da sua ronda? Lógico, agora vou ficar com ela. Vai andar? Vai andar. Trabalhar? Trabalhar. Fazer um passeio com ela agora. E Silvano... Você e a esposa, né Silvano? Mas foi durante o reality que outro marco aconteceu. As doações das gincanas digitais. Gincanas que aconteceram até de madrugada. Foram quatro dias de reality, essa ronda é minha. E durante essa prova de resistência, mais de meia toneladas entre alimentos, leite, brinquedos e até fraldas geriátricas foram arrecadadas para ajudar os participantes. E claro que toda essa doação foram distribuídas para três entidades aqui em Três Lagoas. São elas, Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo, Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Lar dos Vicentinos. A cada carro carregado de doações para entrega, uma emoção diferente. No Lar dos Vicentinos, onde prestam assistência às famílias, a coordenadora Jane Ferreira Silva Zuc fala da importância deste gesto. Não importa se é uma caixinha de leite, se é um brinquedinho. Tudo isso faz a diferença. Então aqui nós temos as 20 famílias, são 35 crianças e a festa deles continua, né? O Natal não acabou para eles ainda, né? Então a gente só vem agradecer. A alegria das crianças em receber é muito grande. E são doações que vieram do coração de quem fez a doação e também recebida com muito carinho, muita gratidão. Então nosso muito obrigada. E sempre eu gosto de frisar, uma entidade sobrevive e se mantém graças às doações. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes. Muito obrigada. No Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo, 32 idosos vivem no Lar, onde recebem todas as assistências que eles merecem. O Lar dos Idosos Eurípedes Barçanufo foi a segunda instituição a receber as doações. Por lá foram entregues cestas básicas, leites e fraldas geriátricas. Representa muito, porque ela tem uma simbologia muito grande para todos nós, né? O Grupo RCN sempre foi um parceiro das nossas causas aqui, né? E sempre digo, os diretores do Grupo RCN também dirigiram essa instituição. Então aqui tudo é abençoado. E talvez em razão dessa bênção que nós sempre recebemos, né? Grupo RCN e todas as classes de Três Lagoas, né? Pecuaristas, comerciantes, o povo em geral sempre buscou colaborar com a nossa causa. E é por isso que aquilo que vocês veem aqui, né? De idosos com tratamento adequado, né? Idosos que recebem um tratamento bem privilegiado, vamos dizer assim, né? Com seis refeições por dia, com trabalho de saúde, sempre em dia também, com especialidades que nós marcamos e nós buscamos. Então nós temos muito a agradecer. A terceira instituição a receber as doações foi a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que presta assistência não só para as mulheres que estão em tratamento do câncer, mas como toda a extensão da família dessas pacientes. Em todas elas, o nosso sentimento de gratidão. O sentimento que nós temos é de gratidão, porque isso significa muito para nós. A gelatina nós doamos todos os dias para os nossos pacientes e o leite também. Então, portanto, é de suma importância o trabalho que vocês realizaram e contribuíram para aumentar a nossa doação aos nossos pacientes. Só temos a agradecer. Que maravilha, né? Um evento que não é o útil ao agradável. Olha aí, três instituições sendo contempladas com os alimentos arrecadados durante o reality show. Esta ronda é minha. 7h54, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo Neto está na casa do trabalhador. É hora da gente saber como que está a movimentação por lá, as oportunidades de emprego para hoje. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Bom dia novamente. A você e a todos que nos acompanham, os 135 vagas que estão disponíveis nesta manhã de terça-feira. Lembrando que temos aí as vagas que mais chamam a atenção devido à quantidade, como a de motorista carregueiro, que são 28 vagas. A gente de vendas e serviços, duas vagas. Também ajudante de carregueiro, cinco vagas. Além de borracheiro, cinco vagas. Eletricista, instalação de veículos automotores, com duas vagas, entre outras. E ainda temos também 10 vagas disponíveis para operador de caixa e 28 vagas para oficial de serviços gerais. Então, vagas tem bastante aqui na casa do trabalhador. A gente nota que o pessoal está vindo procurar os empregos. E a gente vai conversar com o Jean Jean. Primeiramente, bom dia. A gente vê que está tendo uma procura por algumas vagas, mas outras está tendo aí uma defasagem grande que o pessoal parece que não está procurando. O que está acontecendo com essas vagas? Que muitas dessas vagas a gente vem repetindo e elas não estão sendo preenchidas. Muitas vezes... Bom dia, Alfredo. Bom dia a todos que estão na sintonia. Muitas vezes a qualificação, a mão de obra qualificada, falta muito. Às vezes a documentação em dia, a carteira de habilitação. Você pode observar que não só para motorista, mas também para mecânico, e manutenção em geral, desde a mecânica diesel, ao motor a diesel, a combustão, tudo isso daí falta. A qualificação, mão de obra. E através desse programa do governo estadual, que é o Qualifica Talentos, que é o Qualifica Mais, nós estamos a partir do dia 22, encaminhando essas pessoas que precisam se qualificar, se preparar para o SEBRAE, para o SENAI, SENAR. Na semana que vem estaremos juntos, sentados lá juntamente com o Bruno, que é o presidente do Sindicato Rural, alinhando o SENAI, para que nós possamos estar aí dando essa força, essa ajuda, para que possa a pessoa se preparar para o mercado de trabalho. Você pode observar que são muitas vagas, muitas vagas, e estão aí, não só para motorista, mas também para mecânico, entre outras mais. O comércio também passa por dificuldades. Operadora de caixa, você pode ver que tem grandes, a grande procura também. Então, nós estamos aí com esse saldo, se preparando para que possa modificar esse quadro, e que as pessoas possam estar preparadas para estar trabalhando aí em Três Lagos, e também na nossa região. A gente percebe também que moradores de outras localidades vêm para Três Lagos, às vezes na tentativa de se garantir uma vaga de emprego. Está tendo essa procura de trabalhadores, de foco para Três Lagos. Como está sendo feita aí essa procura dessas vagas? A procura é grande, né? Nós temos uma divulgação através dos jornais, através da rede social, as emissoras de rádio que têm dado essa força para que possamos levar o conhecimento, não só de Três Lagos, mas também de toda a região, a quantidade de vagas que está acontecendo em Três Lagos. Então, as pessoas têm procurado. Região do Nordeste, do Sul, então, muitas pessoas têm procurado, e muitos dão certo, tá? Tem pessoas que já vêm preparadas. Aqueles que não estão preparados, nós estamos indicando e orientando para que possam se qualificar para estar aí no mercado de trabalho. Muito obrigado, Gil. Eu que agradeço, Alfredo, a você e a toda a equipe aí, né, do RCN. Um bom dia a todos. Estamos à disposição aqui na Munir Tomé 86 Centro, das 7h até as 17h. Então, Ana, a vaga tem e, é claro, aqueles que não têm a qualificação na área que pretendem se enganjar para uma obtenção vaga trabalhista, tem outras que não exigem essas qualificações necessárias. E lembrando que para motorista carreteiro, motorista de caminhão-truque, as vagas são grandes, e não é somente aqui na Casa dos Trabalhadores, a gente tem outro local que está com processo incentivo também para motorista carreteiro. Então, para quem tem habilitação na categoria E, está com toda a documentação de qualificação em dia, com cargas e divisíveis, custos de utilização de metade de produtos perigosos, o tipo de coletivo pode dar uma passadinha aqui para poder fazer o cadastro e, é claro, ser indicado aí para a entrevista de emprego, Ana. Tá certo. Obrigada, Alfredo, pela tua participação. Quero agradecer aqui a Dona Aldina Rosângela, né, a Rô, lá do Alto da Boa Vista. Ela diz, bom dia, Ana. Nesses dias de férias é tão bom acordar assistindo você, tenha um bom dia. Obrigada, viu, Rô, pela audiência, pelo carinho. O Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora do Novo Parque, Totó. Isso mesmo, Ana. Tá sabendo do Novo Parque do Governo Federal? Esse é o maior programa de investimentos do país e chegou aqui também no Mato Grosso do Sul para melhorar a sua vida, a do seu vizinho, do seu filho e a economia aqui da cidade. O Novo Parque garante emprego, inclusão, desenvolvimento para o nosso estado e você até pode me perguntar como. Vou responder agora com a construção do contorno de Três Lagoas, o aumento da capacidade e segurança da BR-267 entre Alto Caracol e Porto Mutinho, ou seja, é mais gente trabalhando, garantindo melhorias nas estradas, tem também ampliação do aeroporto de Dourados, mais cuidado aí com a saúde e ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e Grande Dourados, mil e trezentas escolas recebendo internet e milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais sobre o Novo Parque? É só acessar o site gov.br barra Novo Parque e lá tem tudo o que você precisa saber. O Novo Parque é o Brasil em rumo certo, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ana. Oito horas em ponto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, a gente volta amanhã às seis e trinta e mais uma edição do RCN Notícias. Um ótimo dia pra você e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Três Lagoas Solar, referência em instalação de placas solares. Formline, móveis planejados, sob medida pra você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.